No jornalismo e no futebol, você é um cara muito querido, tem muitos amigos. Sem mimimi, eu quero saber quem é o mau caráter. Aquele cara que tu não gosta mesmo. Nome? Aquele cara que o quê? Quem? Mau caráter, que você não gosta mesmo. Você conheceu e não gosta. Mimimi? Sem historinha. Sem historinha. Aqui não tem mimimi. Vambora. É uma pessoa que me decepcionou demais na vida, que era meu amigo, meu ídolo. Me decepcionou demais. Um cara que eu não faço o menor, eu não tenho o menor interesse em gostar ou em trocar ideia é o Neto. E aí, vocês caras... Não fugiu, hein? Não fugiu, hein? Você perguntou, eu falei. Mas só me ferrou, só me sacaneou, então eu não tô nem aí pra ele. Demorou, mas chegou, hein?